A PEDRA DO SOM Aproxime-se e identifique-se. Eu me chamo Volari e vim aqui para... Sabemos para que você veio. Você quer que a PEDRA DO SOL CURE e você torne novamente forte, mas a que preço? Eu não estou entendendo. Para ser forte novamente, você estaria disposto a nos dar sua terra, sua fazenda? Mas se eu der minha terra, o que meus filhos vão comer? De que eles vão viver? Dê-nos sua resposta, Volari. E agora? Só existe uma resposta correta. Não, a resposta é não. Não roubarei minha família para o meu próprio benefício. Espere. Essa, Volari, é a resposta certa. Prepare-se para receber o poder do sol. E venha a PEDRA DO SOL. Prepare-se. O restante do poder da PEDRA DO SOL foi usado. A cerimônia do sol deverá ser realizada tão logo o sol esteja na posição apropriada. Você informou nossos convidados? Informei. Segundo instruções da velha lenda, estarão presentes as forças mais fortes do bem do universo. Está na hora de ir, Pacato. Eu não sei se esta é uma boa ideia, Adam. Confie em mim. PELOS PODERES DE GRAYSKOWL! Eu ganho a força! Eu ganho a força! Agora, vamos chamar os outros. Sabe, Remen, eu jamais me canso de visitar as areias do tempo. Há qualquer coisa relaxante nessas areias. Quem viu? Uma duna de areia já viu todas. Quanto ainda falta para chegarmos? Duas horas, quinze minutos, cinco segundos, mais ou menos. O Gato Guerreiro está impaciente. Eu entendo a sua atitude, Gato. Mas esta vai ser uma viagem muito tranquila para variar. Vai ser divertido. Estou achando ótimo. Terei a oportunidade de exercitar meus novos truques. Isso é dimensão. Papai, por que a PEDRA DO SOL só pode ser carregada de cem em cem anos? Por que somente de cem em cem anos o sol fica na posição exata, Tila. Atenção, atenção, monitores indicam o objeto na estrada logo após a próxima duna. Irão avistá-lo muito em breve. E o que é? Se eu soubesse, teria dito a vocês. Dá uma garrafa. Mas vejam o tamanho dela. Ah, finalmente alguma coisa para fazer. O último a chegar é um esqueleto podre. E poderia ser de outro jeito? O que ele está fazendo aqui? Coloque-o na tela. É uma garrafa e parece do tipo que se encontra a mensagem dentro. Mas o que estaria fazendo aqui? Me parece muito suspeito. Talvez fosse melhor enterrá-la e esquecer o assunto. O que será que tem dentro? Só tem um jeito da gente saber. Bom, vejamos qual é o encanto para se abrir coisas. Eu acho que é esse. Ih, acho que errei. Ainda acho que devíamos enterrá-la. Ora, dele uma chance, gato. Tente de novo, corpo. O que é isso aqui? O que está escrito? Está escrito. Não abra esta garrafa. Opa! Eu sabia que um dia ia se dar mal e eu avisei. Engraçado, muito engraçado. Essa foi boa, muito boa mesmo. Foi a melhor até hoje, mestre. O nosso amigo não acha que foi muito divertido. O seu amigo não tem mesmo senso de humor. Essa ele te pegou, Hillman. Bom, nós também não achamos muito divertido, mas quem é você, afinal? É problema meu saber e de vocês descobrirem. Chila, eu acho que posso ajudar. Você é de Trolla, não é? Talvez. Trolla, então foi de lá que você veio? Isso mesmo, só que ele veio de uma parte chamada Caradânia. Nós a chamamos de terra dos brincalhões de mau gosto. As suas ordens. E este aqui é meu ajudante pisca. É um prazer, sem dúvida. E este aqui é... Pode me chamar de brincalhão, mas o meu verdadeiro nome é... Segredo. Isso porque assim que ele disser seu nome verdadeiro, ele terá que voltar pro seu próprio universo. Faz parte da sua mágica, não é? É certo. Eu acho que eu falei demais. Então vamos ter que aturar você e suas brincadeiras até o iludirmos... Quer dizer, até que você decida dizer o seu nome, não é isso? Ah, é isso mesmo. Nós vamos ficar por aqui e vamos rir, rir, rir. Até logo. Até logo. Rir, 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 rir. Eu imagino. Deixa eu botar as patas nele. Qual é a graça? Qual é... Parece que você já tem idade pra se barbear, gato. Vamos, gato guerreiro. Deixa eu ajudar você. Ótimo. Mais encrenca. Isso não é hora de brincar. Portanto, brincalhão, o bigode vai ganhar. Até que funcionou. Obrigado, corpo. De nada, meu amigo. O que é isso aqui? Vamos ter que aguentar essas brincadeiras daqui até o Templo do Sol? Sim. Pelo menos até conseguirmos fazê-lo dizer o próprio nome. Não podemos voltar agora. Somos esperados em breve no tempo. Então é melhor irmos ou chegaremos atrasados. Vamos, corpo. Ora, um brincalhão, hein? Perfeito, justo o que preciso para retardar o He-Man Vou chegar primeiro que He-Man ao Templo do Sol E vou absorver a energia da Pedra do Sol Aí eu, Negator, me tornarei o homem mais forte do universo Uma tempestade, é isso? Talvez eu faça uma grande tempestade para aborrecer He-Man e seus amigos Não é ideia, mestre Nada disso, é muito fraca, pisca Certo, fraquíssima, mestre Sabe, você não me ajuda muito Certo, outra vez, mestre Já sei, veja só isso Já chegamos? Não, alguma coisa errada, nave? Eu não me sinto muito bem Sinto como se tivesse borboletas voando no estômago Ó Estranho, parece tudo em ordem Tudo parece em ordem, Elite Bem, He-Man, poderia ser pior, poderiam ser lobos morcegos Lobos morcegos, hã? Daí uma boa ideia Lombos morcegos, paguei pela língua, como afastá-los daqui? Será que eles aguentam uma tempestade de areia? É, parece que a mágica do brincalhão não resiste à competição Oi? Bela tentativa, brincalhão Mas você vai ter que caprichar na próxima vez Mas, mas eu não transformei as borboletas em lobos morcegos Você que fez isso, é Eu não, mestre, eu não sei o que houve Talvez eu seja mais poderoso do que pensei E mais poderoso do que He-Man Desta vez vamos tentar uma coisa mais simples Um montão de insetos Que tal uma porção de insetos rasteiros para atrapalhar a viagem deles? Ah, uma porção de insetos rasteiros, hã? E por que não uma porção de insetos gigantes? Ai, eu não estou gostando disso Nem eu E mesmo, veja Estão conversando entre si, o que será que estão dizendo? Eu não sei, minha torna Mas isso está parecendo uma grande encrenca Eu tenho uma ideia, mas eu preciso de uma distração Deixa comigo Então vá É isso aí Vê se me pega Vamos ver agora se podemos ajeitar um bom lugar para esses insetos Isto os ensinará a não estragar o piquenique tranquilo Pronto, isto deverá detê-los até voltarem ao tamanho normal E quanto a você, eu não quero mais nenhum problema, brincalhão As suas brincadeiras de mau gosto estão ficando além da conta Desculpe o mau jeito Agora eu tenho que ir Bem-vindos ao Templo do Sol O momento de carregar a Pedra do Sol está se aproximando Por aqui, por favor Você não está planejando criar mais problemas, está? Talvez Você já causou transtornos demais Não tenho culpa se algumas de minhas brincadeirinhas fogem ao controle É, ele não tem culpa, não Mas nada disso teria acontecido se você não tivesse começado com essas brincadeiras, não? Talvez É, talvez Então não faça nenhuma brincadeira dentro do templo, está bem? Eu prometo, sem brincadeiras lá dentro Está bem, então Olha, opa, opa, você prometeu Você ainda não está dentro do templo Mas lembre-se, você prometeu, hein? Estamos alegres em estar aqui sob circunstâncias tão agradáveis Mas não serão agradáveis por muito tempo, Lentor Assim que eu drenar a energia da Pedra do Sol Vocês vão achar tudo bastante desagradável E agora, finalmente, chegou o momento da Pedra do Sol juntar-se ao Sol A força da Pedra do Sol é incrível Ela suga sua energia do próprio Sol Não existe energia maior do que essa Mas se não for recarregada a tempo, a sua força desaparecerá para sempre Para sempre? Puxa, isso é muito tempo Pena, não podemos fazer o brincalhão desaparecer para sempre E podemos, é só a gente descobrir o modo dele falar o nome dele bem alto A Pedra do Sol é o coração deste templo Assim como o Sol é o coração do nosso sistema solar E na hora indicada, eles terão que ser colocados juntos E essa hora chegou E agora, a Pedra do Sol Perfeito, o som da Pedra do Sol evitará que eles me escutem Depois, então, será tarde demais Para impedir que a Pedra do Sol caia em mãos inimigas Ela é guardada dentro deste bloco de Coríntios resistente a ataques E somente nós podemos abrir Até agora, está tudo bem Parece que o brincalhão está mantendo distância Talvez ele tenha decidido nos deixarem mais Ah, eu não apostaria nisso Eu prometi que não os aborreceria dentro do templo Mas isso não significa que não possa fazer nada aqui fora, não é mesmo, Pisca? Certo, Pesta A questão é, fazer o quê? Certo Mas eu ainda não disse nada Certo, outra vez, Pesta Ai, que tal o vento? Pólem que faz espirrar Talvez uma árvore ambulante Ai, eu posso fazer a nave deles encolher E agora, atenção para a Pedra do Sol Protejam seus olhos Quando a pedra recarregar, se olharem, vocês estarão se arriscando E quando começa? Agora Negator Ele vai absorver a energia da Pedra do Sol Isso é o que nós veremos Força, He-Man Mais que suficiente para liquidar você de uma vez por todas Eu já ouvi isso antes, Negator Não diga que não avisei você Vai ter que fazer melhor do que isso Eu pretendo fazê-lo, He-Man Vejam, ele está crescendo Ah, quanto maior o homem, maior a queda Tem razão, Gato Guerreiro Agora vamos ver como é que ele recebe este raio Quanto mais energia me lançar, maior eu ficarei Vamos lá, Gato Parece que nós vamos ter que usar a força mesmo Isso será um prazer Lamento, He-Man Um campo de força manterá você afastado Não adianta, He-Man O campo de força é muito forte, mesmo para você Quando você conseguir passar toda a energia da Pedra do Sol, enfim, será minha Eu já sei Eles estão no Templo do Sol, portanto vão mandar um pouco de chuva É uma excelente ideia, Mestre O que aconteceu com o Sol? Não, não pode ser Vejam, ele está encolhendo A Pedra do Sol não pode receber a energia do Sol, por isso está tirando de Negator Não, não, se não posso ter a Pedra do Sol, então ninguém a terá Essa não, Negator disparou a energia da Pedra do Sol naquela nuvem Ele está transformando numa tempestade Eu voltarei, eu prometo, eu voltarei He-Man, precisa fazer alguma coisa quanto àquela nuvem Nós precisamos do Sol Se a Pedra não recarregar, perderá o seu poder para sempre Então nós não podemos perder tempo Cuidado, He-Man Se você se soltar, será traído para aquela nuvem É exatamente o que eu quero Vamos lá Pelos poderes de Grayscale He-Man drenou a energia da tempestade e a mandou de volta para a Pedra do Sol Puxa, a tempestade está passando É uma história e tanto Mentor, você acha que nunca mais veremos o Negator? É difícil de dizer, Abba Ele foi absorvido pela Pedra do Sol Mas se conhece Negator, ele aparecerá novamente cedo ou tarde É, a questão agora é o que faremos com você, moço Você pode desistir de me fazer dizer o meu nome Como eu disse ao He-Man, voltarei quando achar que devo voltar É, mas o He-Man não está Ah, e nós tivemos uma ideia interessante Já que é novo em Eternia, estamos pensando em dedicar um dia de comemoração a você, meu amigo Tradicionalmente nós temos muitos dias assim, olha aqui, ó Dia de Eternia, Dia do Festival, Dia da Verdade, Dia do Rei Que tal o dia? Não diga a eles que meu nome é Rocky Van Povic Ah, não, eu disse meu próprio nome A brincadeira mais velha do mundo eu caí e a culpa foi toda sua, seu tomo Errado, mestre Ah, bem na hora Puxa, eu pensei que jamais nos livraríamos daqueles dois Ainda bem que estava aqui para impedir suas brincadeiras Sim, senhor, não há uma só brincadeira da qual não consiga me livrar com um simples truque Pô, pô, você não acha que devia? Ah, devia o quê? Bom, eu nunca disse que era perfeito Todos nós, de vez em quando, sentimos vontade de pregar uma peça em alguém Mas assim como o brincalhão aprendeu hoje, esse tipo de brincadeira às vezes escapa ao controle Quando isso acontece, pode acarretar problemas E a brincadeira não tem graça, pode ser perigosa e pode machucar alguém Talvez você mesmo, assim, da próxima vez que pensar em pregar uma peça em alguém Não importa o quanto ela seja segura Pense duas vezes nisso e não pegue a peça Até a próxima, amiguinho Transcrição e Legendas Pedro Negri